Por favor, diga logo qual é o poder de luta do Kakarot. É de mais de oito mil. Mais de oito mil? Isso deve ser um engano. Esse aparelho deve estar quebrado. Não se preocupe, porque eu ainda não usei o Kaioken. Kaioken? Calha a boca! Jamais conseguirá vencer o grande inapo. Eu vou mostrar! Como ele fez isso? Eu não vi nada. Eu não imaginava que fosse o Kakarot desse jeito. Eu... miserável! Você não é tão bom assim. É um fracassado. O quê? O que foi que você disse? Será que eu escutei direito? Você me chamou de fracassado! É isso mesmo. Percebi pelo golpe que acabei de lidar. Então você percebeu? Agora eu vou lhe mostrar o contrário! Que estranho. Quando ele lutou com o Radiante, seu poder de luta era completamente diferente. Estou aqui! Viu os movimentos do seu pai? Não! Mas... foi incrível! O que significa isso? Como foi que Kakaroto ficou tão forte em tão pouco tempo? O que foi que tinha? Por que foi o Google do Estado? Quem é que eu... O que você disse? O que foi que você disse? A CAUF